Sozinho? Ah, tiraram o meu cavalo É mal, vou pegar esse cara, hein E aí galera, pessoal do vídeo de hoje Mais um vídeo de minigame Galera, um minigame novo Um pouco, muitas pessoas já estão sabendo se é minigame novo Lançou ontem É um minigame novo aqui do Hypixel Que hoje eu tô com... Caraca, eu tô com muita... Não sei de nada, tá galera? Bom, a gente vem aqui e especializa Especializa, aqui especializa Comprei Com caraca, eu comprei Tá pega, eu sou muito rico Dá pra comprar aqui de novo? Meu Deus Peraí, eu gastei 15 mil Eu tô ficando liso Meu Deus, eu tô gastando muito dinheiro no Hypixel Lead, lead, play Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Beleza, eu comprei isso aqui Não, isso aqui Eu comprei isso É, foi isso que eu comprei 5 mil de vida 5 mil de vida Olha, dá pra ver o dano O que é isso? Ok, isso é muito ruim Ok, eu acho que isso é muito ruim Beleza, eu comprei isso aqui Não sei nem o que é que serve Tem outros kits aqui que são... O kit é meio carinho Ok, galera É, minigame novo Vocês sabem Tem muitos bugs ainda E tá em beta ainda Então vamos entrar aqui na partida, galera Pera Mega Ok, eu já entrei Já vai começar Não sei nem porque eu cortei Vamos lá A gente tem que proteger a bandeira Tá aqui a bandeira E aqui tem a galera E tem cavalos também Cavalos Eita Tem uma trombeta E o bom daqui também é da textura, né Só que... E outra coisa Só que pode jogar isso aqui São vips e youtubers, né Tem que tag youtuber Pause, né, amigo? Tem que tag youtuber aqui Cavalinho Nossa, isso é muito bom o cavalo Meu Deus Opa, os caras ali Os caras ali T7, T7, T7 Não Peguei Nossa senhora Olha o cara aqui O cara aqui Tanto pegando Um cara que no chão é muito ruim Opa Nossa, eu tenho que dar um tapa nele Pra ele perder o cavalo Ele perder o cavalo Toma Eu vou embora Se não, porque quem vai perder o cavalo Sou eu Eu não quero chegar na base Eles ruchando logo Opa, filhão Abraços Opa, galera Tudo bem? Ih, rapaz Cheguei na base o cara Eu dei um hit aqui Eu dei um cataclismo Aqui é o meu time Beleza, vamos tentar chegar na bandeira Caraca Que erro de tentar pegar O cara vem me pegar o time Ok, o vem me pegar o meu time, né Eu acho que o vem me pegar o meu time É, vem me pegar o meu time Ótimo Tem um cara atrás de mim Pega esse aí Nossa, pega meu cavalo, filhão Peguei a bandeira Meu Deus Não cheguei a pegar a bandeira Nossa, tem um cara atrás de mim Socorro Speed Eu precisava disso, meu Deus Ele meio que peguei isso Corre Eu tô na base do cara Tô saindo da base do cara Tá muito confuso aqui Dá uma segura do lado Não sei se dá Opa, dá sim, dá sim Trombeta O time vermelho pegou a bandeira azul De novo Nossa, ele tá ganhando um Pera, esse é Eu sou o time vermelho? Sou o time vermelho Por que tem um cara do lado só ali? Epa, pessoal Tudo bem? Então Ah, aquele cara que pegou a bandeira Free stand 30, cara em cima dele Coitado Vamos pro pessoal, beleza Não, não vai pegar a bandeira Deixa eu... O cara também tá pegando a bandeira Vai, 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 vai Tem que pedir, tem que pedir Tem que pedir Não, não, vai pegar Não vai pegar Não vai pegar Não vai pegar Não vai pegar Não, não, peguei Aqui, aqui Não vai pegar a bandeira Eu peguei? Não, não peguei Deixa eu pegar a bandeira e volta Não sei onde tá a bandeira É uma confusão É uma loucura Sai de mim Nossa senhora Não quer morrer não Morro aí Eu não morro não Nossa, então tamo focando Tamo focando Tamo focando Socorro Bodinho Vai pra E Filha da mãe Aqui Valeu, galera Eita, pega Peguei o cavalo O cara tá arrumando a bandeira Do meu time Eu só precisava proteger Não morrer O cara do meu time Peguei a bandeira Ninguém do meu time protege Meu time tem um dom Ali, protegeu Protegeu Ok, meu time tá Spawnando agora Spawnei Beleza Pega o cavalo Ainda precisava proteger o cara do meu time Opa, aqui Galera E aí, galera Nossa, a galera não para de correr atrás do cara do meu time Corre, cara Corre, cara Corre, cara Joguei na parede Não, dei push pra ele Socorro, dei push pra ele Socorro, tem que pirar a galera Ok, ok Impere, impere, impere Nossa, o cara pegou a bandeira de volta O cara pegou a bandeira Olha ali Nossa, toma Foi bom Opa Pra trás Você não peita ou não Você não peita ou não Nossa senhora Eu matei? Matei, olha só Matei alguém O que é isso? Bullying Opa, galera Tem cinco caras ali Corre Perdei o cavalo Agora morri Morri É muito tenso morrer aqui Deixa eu ver A galera brigando ali Tem uma situação ali na direita Que tá difícil Tem muitos caras ali Vamos ver Opa, tem um cara derrubando bandeira Piscando ali Quando tá piscando a bandeira, eu acho Vamos ajudar aquele cara Não Não, não É cara do meu time apenas brigando No meio da galera Agora tem uns caras atrás Ih, rapaz Opa Já segura Já segura essa bala aí Ok, agora tem que sair correndo dali Tem uns caras atrás de mim Eu tenho certeza Que isso Que tem uns caras agora batendo em mim Já toma Opa, mago ali Mago ali Mago ali A bandeira aqui A bandeira aqui A bandeira aqui Eu peguei a bandeira Eu peguei a bandeira Eu morri Eu morri Eu nem consegui chegar Dar três passos Eu preciso de um grupo Preciso de um grupo Para alguém pegar a bandeira A gente pegou um grupo E sacrificando um por um Deixando um por um do grupo atrás Só o cara da bandeira Chegando na base Chegou um cara ali não Para roubar a bandeira Ih, pegaram a bandeira Do meu time, rapaz Ó, tem um pau quebrando ali Olha ali O cara está ali O cara está ali Ok O cara drogou o pau A bandeira Opa Filho E aí, filhão E aí, filhão E aí, filhão E aí, filhão Opa, se eu pegar ele Para trás aqui Não, se já fecha Já toma Já toma essa bandeira aí Opa Tem speed, speed, speed Aê, boa speed Opa, galera Então, a bandeira aqui De vocês Tá massa Uh, o cara com a bandeira Do meu time O cara com a bandeira Do meu time Eu não vi ele Ele roubou Matei Nossa, roubaram a bandeira Do meu time Caramba Eu preciso correr Ai Morri É muito difícil Esse minigame, galera Tipo, ganhar É, só ir com o grupo mesmo Tem que ser com um time De 25 caras Para ganhar esse minigame Bom O time azul Tá na vantagem Tá na Filhas da mãe Tá na vantagem Vamos pegar cavalinho Vambora Opa, tirou o cavalinho Do cara Você não vai correr não Você não vai correr não Ok Minha base está aberta, né Tem que pegar esse cara Galera Esse cara aqui Filhão Eu dei boost pra ele Opa Brigar Com outro cara da base Não é muito bom Opa, socorro Skill Eu não consigo usar o 4 Eu não sei se o 4 é skill Socorro Vou morrer Matei KS Filha Nem sei o que isso faz Eu não sei o que Roubaram Roubaram essa bandeira Ótimo Eu estou fazendo o que aqui dentro Não sei também Sai daqui Corre Cavalinho Ali, ali A bandeira ali roubada Pia pra aquilo Pia pra aquele menino ali sozinho Ah, tiraram o meu cavalo O que mais eu vou pegar esse cara Ô, filhão Filhão Nossa, ele matou Vou morrer meu corpo aqui O cara matou O bom desse minigame Sei lá Porque ele é muito Ele é como se não fosse Minecraft Entendeu Tem tanto plugin Tem até textura A textura muda muito Nesse minigame Opa, o cara ali O cara ali Cerca ele ali Cadê ele Tem um cara ali É, o cara da bandeira sumiu O cara tá com mais de 10% Não sei de onde vem esses 10% Tem uns caras ali brigando Deve ser Nossa bandeira deve estar ali Opa, amigos Ali tem cara, viu Não sei porquê Mas ali tem cara Na entrada do caixa Ele tem muitos caras Opa, cheguei aqui Pessoal, o que é isso? Vamos pra trás aí Baixar a bola O cara entrou aqui Pega ele Pega ele Mas eu vou te pegar, hein, filho Cadê ele? Vai pegar a bandeira E aí, amigão E aí, como é que vai? Nossa Nossa Dei da minha base Os caras brigando E aí, a gente tá perdendo Nossa, tá Levei muito rir Dei da minha base Vem cima aqui Com 10 de vida Eu dei outra Opa Já vai pra trás Já Pra trás Pra trás, amigo Ui Ele tá muito na frente 100 de vida 100 de vida Batei Nossa, eu acho que matei alguém Matei Aleluia Matei alguém Vamos novo O time azul Tá com uma vantagem gigantesca O cara do jogo Vem, cavalinho Cavalinho Opa, o cavalinho Foi pro canto Eu vi, hein Como é que corre de cavalo? Filha da mãe Ele voltou Opa, amiga Desce Desce do cavalo Ela não tá batendo em mim Só tá dando fugir Eu tô com 10 de vida Quase Ela Mesmo assim Ela não tá, né Matei Oh Não Não vou brigar, não Morri Morri O time azul Como sempre Dando um pau na gente A gente perde muito feio Falta uns 5 minutos Pra acabar o minigame Caso ninguém ganhe E tá complicado Pra quem não sabe O IP é o hype MC-hypincel.com Ó Tem a galera ali Brigando Sempre a mesma Sempre a mesma Galerinha brigando Sempre a mesma Entrando Eu vou aqui pelo lado Porque eu não quero morrer de novo E pela entrada é muito pior A bandeira vermelha foi roubada Mas como sempre A bandeira vermelha é roubada E o nosso time é morto O dia Opa Opa Então, né Então, né, amigo Então, né, amigo Eita, pega Que dano foi esse Opa, galera Opa Foi mal aí Massa Ai Que tapa na cara O cara não consegue jogar Tomou tapa no jogo Tô spawnando E falta alguns Pra spawnar E eu tô morrendo Galera, o que aconteceu? Eu fui dar um corte Pra, né E o time azul roubou Uma bandeira Que era a bandeira Pra acabar o jogo E eu nem vi Eu tava aqui Bringando Conversando com o pessoal Que não sei Então eu acabei perdendo A partida É uma É um minigame Meu difícil De se ganhar Não, não é difícil 50% de chance Você tem que ser bom No jogo pra carregar Que é muita gente Também Mas então é isso Se você gostou do vídeo Se você gostou Deixa o seu like Aí embaixo Fica abaixo No canal E eu queria mostrar Também aqui Os kits Porque minha carinha Fica em todos os kits É engraçado Então é isso Então é isso galera Valeu Beijos E até Mais Fui